em Chiba, em 2023, tá? Hoje é dia 1º de fevereiro, então vou mostrar aqui como é que estão os preços dos aluguéis, quais oportunidades que tem, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de aluguel, mas já é mais antigo, eu vou mostrar as coisas novas aqui que tem, as pessoas estão perguntando bastante qual o preço do aluguel em tal bairro e outro bairro, então vou mostrar alguns aqui para vocês e para vocês também saberem quem vai ver esse vídeo a primeira vez, não viu o outro, para ter uma noção de como pesquisar aqui, tá bom? Eu estou no site aqui OLX e estou na página principal, já estou aqui Curitiba e região, tá? Então, para não aparecer muitos bairros também de cara aqui, eu vou escolher a minha área aqui, né? Campo Cumprido, SIC, porque é o que muitas pessoas perguntam quanto está o preço do aluguel por aqui, aqui, mas vocês podem pesquisar aqui, botar todos os bairros para saber, tá bom? Então, aqui ó, meu bairro aqui, ele fica nessa área aqui, Fazendinha Portão, tá? Então, eu posso escolher bairros, ó, aqui eu escolho bairros Campo Cumprido, então aqui, aqui nessa parte, Campo Cumprido, próximo ao terminal, tá? Então, tem Campo Cumprido, Água Verde, Fane, Fazendinha, que são bairros bons de morar, tá bom? Que é a minha área aqui, Campo Cumprido, aqui é divisa com SIC, cidade industrial, mas é mais ali para o terminal e também o Portão, o bairro Portão, Santa Quitéria, são bairros bons e com aluguel mais acessível também, tá? Então, eu posso até nem, é, só selecionar Campo Cumprido, mas eu vou botar aqui todos os bairros, cidades daqui, dessa região, tá? Porque aqui é dividido por região, é, aqui em Curitiba, né? Então, tem a região do Porto Fazendinha Portão e tem outras regiões. Então, vou ficar nessa aqui para a gente ter uma ideia de quanto que está os valores dos aluguéis. E aí, eu vou vir aqui, Imóveis. Então, aqui também, para filtrar mais ainda, para não ficar aparecendo muita coisa, a gente pode vir, no caso, a maioria aqui quer aluguel, né? Aluguel, casas e apartamentos. Mas, claro, se você estiver querendo comprar casa, você marca aqui Venda de Casas, né? Aí, você pode também marcar aqui apartamentos para alugar e casas para alugar e não marcar quartos, né? Então, vou marcar aqui apartamentos e casas. E outra coisa que você pode filtrar é o preço. Então, se você, ah, eu só quero, só posso gastar 900 reais de aluguel, mil reais de aluguel, você bota aqui o preço máximo. E aí, é bom botar um preço mínimo também, para não ficar aparecendo ou vagas de quartos, mesmo a gente filtrando ali, mas, às vezes, aparece e também aparece temporada, né? Aluguel por temporada, se for um preço, se deixar muito mínimo aqui. Então, vamos, digamos que 500 reais, né? Já é um aluguel razoável de uma kitnet, né? Até uns mil reais, que seriam com um apartamento de dois quartos, tá? E aí, se você quiser também já filtrar aqui condomínio, área, número de quartos, você pode filtrar. Eu vou deixar em aberto, por enquanto. Aqui também, para facilitar, a gente já tem uma ideia dos valores, eu vou botar aqui o menor preço. Porque, assim, a gente vai vendo aqui os menores preços até chegar o preço limite, né? Que a gente colocou. Então, vamos lá. Alugo, casa, fazendinha, casa de fundos. 500 reais e IPTU 30. Então, tem que prestar atenção nisso aqui, senão você pensa que é só o aluguel, mas tem IPTU também. E, às vezes, podem não colocar aqui, mas na hora do contato, você sempre pergunta. Então, aqui, ó, um quarto, 400 metros quadrados de área, né? Deve ter um quintalzinho também. E um banheiro, tá? Fazendinha, ó, o anúncio é de hoje. Então, vamos ver aqui. Ó, a casinha parece estar bem pintada. Vejam bem as fotos, né? Casa de fundos, três peças. Aqui, quando eles chamam três peças, quer dizer três cômodos, tá? Então, é sala, cozinha, banheiro, né? Ó, cozinha, quarto, banheiro e lavanderia. Aqui não tem sala. Pelo jeito, é uma kitnet, né? No caso, a sala com a cozinha junto. Quarto, banheiro e lavanderia na frente. Especialmente para rapazes solteiros ou moças com mais de três no lote. Tá meio mal escrito isso aqui, né? Difícil de entender. Mas, pelo jeito, tem mais três casas no lote. Entrar em contato com o Diego. A casa, né? No caso, caça. Com mais três no lote. Aí, tem o telefone aqui. Quando não tem o WhatsApp, você tem que chamar no chat. Aqui tem o WhatsApp para mais informações. Então, essa aqui é para solteiros e moças. Então, se você está solteiro vindo para Curitiba, é uma oportunidade para você aqui ver essa casa. Tá? Então, é por isso que eles botaram essa área tão grande, né? Porque a casa é pequena. Mas, estão várias casas no terreno. Então, contaram aqui. Aí, para você saber onde é a casa, se é um bairro bom, se você não conhece nada. Aqui no canal, a gente tem alguns vídeos. Inclusive, o vídeo da Fazendinha mostrando alguns locais. Para você ter uma ideia. Mas, se você é um bairro que você gostou do valor ali, ah, pô, a casa parece bonita, o valor eu posso pagar. Mas, você não sabe onde é esse bairro, se é tranquilo, como que é a estrutura do bairro, né? Então, você pode pegar esse endereço aqui. Aí, você vem aqui no Google Maps, coloca o endereço aqui. Já vem aqui, Fazendinha, Curitiba. Aí, aqui você vai ter uma noção também dos bairros próximos, né? Se você diminuir um pouquinho aqui, você vê que tem supermercado, essas coisas. O que tem de próximo aqui é o bairro, né? Aí, aqui você já vê Fazendinha, Supermercado, Zamprog, né? Fazendinha é um bairro que tem muito comércio, tá? Então, eu já mostrei no vídeo aí que tem muitas lojas de comércio. É o lugar que você tem de tudo ali mesmo. Aí, quando você coloca aqui o nome da rua, ele vai mostrar aqui, ó. Nesse caso, não tem uma setinha, né? Que é um ponto marcador, mas tem essa... Tá pintado aqui de azul. Aí, você pode botar aqui também, ó. Próximo. Que aí, ele vai marcar aqui a rua. Ele vai botar o marcador na localização. Rua Olinda Carlos Belfort. Aí, se você saber como que é a região, você vai nesse bonequinho aqui, ó. Lá do lado direito e arrastar pra lá. O sinalizador lá onde tá na rua. Aí, você arrasta e solta ele aqui, ó. Então, aqui você já consegue ver como é a rua, como são as casas, né? Lá não tem o número da casa, mas aqui você consegue ter uma ideia de como é essa rua. Que, pelo jeito, é uma rua sem saída, né? O Google tá travando bastante aqui, o Google Maps, mas eu vou voltar lá pro LX. Mas é assim que você vai pesquisar. Você vai botar o número da rua, né? Número não, o nome da rua. E vai puxar o bonequinho pra ver, ó. Aqui, voltou aqui. Você consegue ver as ruas aqui, ó. Transversais, tá vendo? Lá na frente um pouquinho. Outras casas. Aqui já é uma área melhorzinha um pouco, né? Vai alternando, né? Tem umas casas bonitinhas com outras mais mal-cuidadas um pouco. E aí, você vai pesquisando, tá? Então, assim, você consegue ter uma noção de onde você vai morar pra não ser pego de surpresa. Então, agora eu vou olhar os anúncios, assim, só por fora. Não vou entrar em todos, né? Senão demora muito o vídeo. Aqui, ó. Aluga-se casa de alvenaria, R$500, bairro Novo Mundo. Também é próxima ali, fazendinha, portão, né? Então, R$500, mais R$50 de IPTU. Aqui, são casas pequenas, ó. Um quarto aqui, ó. Aqui já deu o metro quadrado certo da casa. R$32 metros quadrados. Já dá pra ver que é uma casa pequena. Uma kitnet, provavelmente. Kitnet Fane, semi-imobiliada. R$500, IPTU R$1, condomínio R$1. Aí tem que ver se é R$1 mesmo ou não é nada. Deve só botar o valor aqui pra não ficar em branco. Um quarto, 18 metros quadrados. Garagem e um banheiro. Apartamento tipo kitnet, sem vaga, para veículo no Fane. R$5,50. Maravilhosa kitnet com garagem, bairro Portão. São todos anúncios, assim, aqui é janeiro, né? Anúncio de janeiro. São anúncios recentes. E se tá aqui ainda, provavelmente não alugou, né? Excelente kitnet no Parolin. Coletiva, Parolin. Casa com dois dormitórios pra alugar. 45 metros quadrados. R$620. Aqui no Parolin, R$600, mais IPTU R$37. Condomínio, R$50. Então, R$650. Quando fala-se em condomínio, provavelmente tem outras casas no local, né? No terreno. Casa com dois dormitórios pra alugar. R$600, mais IPTU. Aqui é uma casinha de madeira. Kitnet, um quarto pra alugar. R$600. Condomínio, R$90. Santa Quitéria. Aqui em cima é o bairro Portão, essa casinha de madeira. Kitnet com dormitório pra alugar. R$650. Guaíra, Curitiba. Esse bairro eu não conheço. Aluguel, kit. Portão, R$700. Kitnet no portão. Kitnet no portão parece ser um pouco mais caro, né? Vai aumentando aqui o valor. Casa Novo Mundo, R$700. Kitnet com dormitório pra alugar. Agora eu vou pular um pouquinho aqui, ó. R$700. Um dormitório. Vamos ver se ele parece alguma coisa, ó. De dois ou três, aqui, ó. Três dormitórios. Aluguel por R$1.286 por mês. Aqui tá R$750, como eu disse, ó. Eles destacam R$750. Mas tem aqui condomínio, R$500. Então, três dormitórios, você vai pagar R$1.286 por mês no bairro Novo Mundo. Aqui é conjunto comercial e residencial para alocação. R$750, mas condomínio 242. R$1.286 por mês no bairro Portão. Apartamento no dormitório para alugar 30 metros por R$750. Parece grandinho, né? Lindóia, Curitiba. Casa Dois Quartos Lindóia, R$750. Sobradinho, R$750, água verde. Sobradinho, água verde, R$750. Então, o sobrado aqui é 2 quartos que tá falando. 2 quartos, o outro sobrado também 2 quartos. 2 quartos, R$750, água verde. Mas é pequeno, ó. 2 quartos, pequeno. 37 metros quadrados, um banheiro. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Semi-mobiliado, alvenaria e madeira, bom estado. 2 quartos, sala, cozinha. BWC, com opção de garagem, R$100. A opção de garagem, R$100. A garagem, você vai pagar a parte. 2 quartos. Semi-mobiliado, hein? Tá barato. Agora tem que ver onde é, né? Água verde, agora com a rua. Aí tem que pesquisar aí no mapa. Ó, banheiro. Parece o chão de madeira, né? É, ele não é bem novo, ó. Olha, as telhas, é de telha. Alvenaria e madeira. Bom estado. Mas esse bom estado não tá parecendo tanto um bom estado, né? Mas vale a pena. Se valer a pena uma reforma, ó. Permitido animais. Área murada. Pessoas também perguntam aqui se permite animais, que tem que estar com dificuldade. Esse aqui permite animais. Então, tem muita coisa aqui, gente. Então, basta vocês pesquisarem um pouquinho sobre os bairros, onde vocês querem morar, né? A localização ali, se o bairro é bom. E pesquisar aqui. Vim no LX. O que conta muito também para aluguel é quanto você tá disposto a pagar, né? Então, aqui você vai ver. Olha, eu posso pagar até R$1.000. Eu vou botar aqui, vou filtrar R$1.000. De repente, você nem escolhe o bairro e vê quais bairros vão aparecer. E pesquisa lá no Google Maps. Para ver a localidade daquele bairro ali, se é tranquilo, se é próximo. Também é onde você vai trabalhar, né? Se você já tem em mente o que você quer trabalhar, se é fácil acesso. Isso tudo tem que levar em conta. E cuidado aqui, né? Com os contatos. Eu tô só mostrando aqui, não tô indicando nada. Pra você não entrar em contato e ter que pagar nada antes de conhecer, pra não entrar em furada, né? Em golpe, assim. Então, é bom ligar pra pessoa. Como a gente fez aqui, né? A gente anotou aqui os que a gente tinha gostado, quando chegou próximo, uma semana, duas. E aí, alguns dias antes da viagem, a gente já ligou agendando uma visita. Porque também não adianta agendar muito antes, porque eles não vão segurar o apartamento. Agora, se você tiver alguém aqui que faça essa mediação, no caso, eu sempre pergunto se a gente faz, a gente conhece, a gente não tem muito conhecimento aqui pra isso. E nem estamos fazendo essa mediação, porque não tem mesmo tempo, tá? Mas tem pessoas que fazem, inclusive o canal Casal do Jota, eles têm essa consultoria, eles vão no apartamento, fazem toda essa vistoria, vê a questão de documentação. E vale a pena pesquisar, ver com eles, assim, as condições e já fechar, né? Já vim com o aluguel certo. Mas se vocês não conseguirem vir com o aluguel certo, faz isso. Já entra em contato com alguns aqui, marca uma visita pra quando vocês chegarem na cidade. Vem ficar num hotel uns dois, três dias, né? Com uma reserva. Mas já com coisas em mente, né? Já pesquisando pra também não vir sem nada. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe, curta. E aqui foi só uma amostra como pesquisar, né? Mas pode pesquisar a fundo aqui. Ah, o canal também é da Aline Reis, do Diogo. Curitiba em Família. Eles são corretores, a gente trabalha como corretores. Mas eles não pegam todos os bairros, né? Então, você tem que avaliar, ver com eles quais os bairros que eles trabalham. E às vezes vale a pena, né? Já entrar em contato com o corretor assim e fazer todo esse processo. Tá bom? Então, fica aí a dica. E aqui na descrição também tem o e-book deles. Eles dão várias dicas pra quem vai morar, mudar pra Curitiba. Como eles estão bastante tempo aqui. Aí eles falam sobre essa questão do aluguel. Como você buscar casas, apartamentos pra alugar. Como fazer esse contrato. Fala sobre escola, sobre arrumar emprego. Vale a pena, né? Se você quiser investir nesse e-book. Vale a pena já vir com esse conhecimento. Pra não passar sufoco, não bater a cabeça aí. Não perder tempo e nem dinheiro. Tá bom? Então, se gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Já se inscreva no canal. Compartilhe, curta. Que isso ajuda bastante o canal a crescer. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.